Salve, salve, galerinha! Bem-vindos! Mais um episódio de Scar Hero. Deixa o like, se inscreva no canal e se inscreva também no nosso projeto secreto. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Vem! Já estamos aqui com o Luskas e eu falei pra vocês no episódio passado que eu ia dar uma reformulada nele. Então vamos lá. Cabelinho. A gente tá usando o coque de samurai à la Cristiano Ronaldo. Tô pensando em meter um louco aqui, mano. Botar um cabelo bem diferente, tá? Ahn... Isso aqui seria mais minha cara atualmente. Mas tem uma boa notícia, hein? Consegui... Conta alguma coisa aqui. Consegui marcar o horário pra cortar o cabelo. Finalmente abriu. Vai ser dia 7 de julho. Tô esperando ansiosamente por essa data. Vamos soltar o louco aqui, manos. Fazer esse cortezinho aqui, 80 pratas, tá pago. E vamos também pintar o cabelinho dele mais 60 pratas. Na verdade, descolorir, né? Barba, por enquanto, vamos deixar sem. Numeração, vamos continuar desbloqueando devagarinho aí. Eu não vou comprar nenhum número. E a chuteirinha, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Chuteira... Essa daqui. Não, essa não. Essa aqui. Essa chuteirinha aqui. Sem pratas. Caro prato... Caro, 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 vai. Tá aqui dos quinhas 2.0. E vamos voltar aqui. A gente vai pro level 50. A gente tinha um jogo pela seleção brasileira chamada ao dever. Convocado Internacional para Luskas. Convocação, não convocado. Brasil e Chile, vamos pro jogo. 51 minutos, 0x0. Vamos lá. Já fazer o passe aqui pra trás. Deixa eu ver. Cadê o Luskas, mano? Ele tá na reserva ainda, né? Toca aqui. Olha lá, o Lucas tá lá, mano. Será que consigo fazer o passe nele? Que bolão. Volta tudo, volta tudo. De novo. Agora vai, hein? Agora vai. Vamos, Lusquinhas. Botou na frente. Ganhou. Não sei se eu vou conseguir fazer um cruzamento aqui na medida, velho. Vamos lá. Ah, difícil. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Aqui. Não. Beleza. Toca nesse cara aqui, ó. Boa. Tem esse aqui. Ah, meu filho. O 22 ficou dormindo. Acorda pra vida. Mano, tô passando dificuldade no primeiro jogo aqui já, velho. Cê é doido? Ó, passa no cara aqui, ó. Não, ele... Acorda! De novo. Cara, tô gostando muito do coração, mano. Passa aqui. Isso. Vamos tentar jogar direitinho, time. Ah, não, velho. 3 mil horas depois. Boa. Agora sim. Volta. Agora sim. Nossa senhora, mano. 1x0, Brasil. Olha. Foi complicadinho aqui. Escanteio. Tem o Lusquinhas lá. Cara, eu sei que vocês querem que eu faça gol com o Lusquinhas. Mas esse jogo aqui não é tão fácil assim, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue meter a bola nele. Exagerei na força. Girou bonito, mano. Bora. Pô, vai ser complicado fazer o gol aqui, sabia? Volta tudo. Não! Ah, voltou desde o início. Eu odeio isso nesse jogo. 3 dias depois. Tá, voltamos pra cá de novo. Vai. Passa errado já. Que beleza, hein? Toca no Lusquinhas. Ai, cortou. Volta. Toca lá. Boa. Putz, pegou. Não, 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 não. Não vai pegar, não. Agora entrou. Marcador de gol. 2x0 com o herói. Droga, mano. Beleza. Pelo menos vencemos. 51. Lembrando que a gente precisa de quantas estrelas? 106. A gente tá com 95. Vamos lá, vamos em busca. Vibrações ruins. Veterano quer sair. É, tá rolando aquela briga porque o Lusquinhas chegou abalando no Vila Real. E a briga continua. Vocês estão vendo aqui. Veterano quer sair. Getafe abriu placar. Tá, vamos fazer um passo aqui de calcão. Eita. Aqui. Boa bola. Devolve aqui, ó. Isso. Ali no meio. Boa jogada. Vai, garoto. Torpedo. Ah, e era mais um chute ali pra fazer três estrelinhas. E vamos ver o que vai acontecer agora. Estrada Glória, Lusquinhas com chance real. É Vila Real e Valência. A gente não foi titular no Vila Real ainda, mano. Será? E é semifinal. Vocês viram ali, né? Então é jogo importante. Tá. Ó, tem um cara lá do outro lado, mano. Bolão, bolão. Vai, meu filho. Ah, mano. Tá muito longe pra chutar. Vai ser difícil fazer gol aqui, acho. Bora. Na trave. Mais uma tentativa. Bora. Ai, na trave de novo. Agora. Meu Deus, o goleiro cata tudo. Última tentativa. Na trave. Mais uma. Para de pegar minha bola. Ah, entrou. Entrou. Depois de um milhão de tentativa, velho. O que é isso? Calma, cuidado. Bora. Trabalha bem essa bola. Não, quase perdeu. Tá do outro lado, velho. Não, não, não. Não posso perder agora, não. Boa. Você tem que fazer o passo aqui certeiro, mano. Ó, tem o Luquinhas lá. Vamos tentar passar pro Lucas. Não. Volta. Tinha aquele jogador do Valencia e não vim. Então tem que fazer assim, ó. Calma. Ajeita pro cara aqui. Meu Deus, tá muito longe pra meter a cabeçada, louco. É, aqui vai dar ruim. Vai ter que voltar a jogada. Vamos tentar, vamos tentar. Pera aí. Nossa, tá extremamente longe. Se eu ajeitar pra cá. Quase. Na trave. Que sorte. Que sorte. Foi. Mano, faltou o gol só com o Luskas. Mas valeu. 2x0 no Valencia. Nome na taça. Luskas mostra que veio. É isso. Tá brilhando o menino, mano. Apesar ela não ter feito o gol. Mas tá jogando bem. É, rapaziada. Tá ficando cada vez mais complicada a situação aqui. 53. Veterano segue enfurecido. Crítica o jovem publicamente. Quem é esse veterano que tá pegando no pé do Lusquinhas, mano? Quem é? Quero saber aqui. Málaga e Vila Real. Vamos pro jogo. Campeonato Espanhol. Escanteio. Bora. Pô, será que a gente chuta direto aí pra ver? Uh, golaço. Foi voleio. Nossa, perfeito. 3 estrelinhas. E olha ali. Lucas super estimado. Richa do veterano se intensifica, mano. O que vocês tão achando dessa rixa aí, cara? Mano, ó. Ó, não sei não, hein. Daqui a pouco eu vou sair desse time. Vou pro time melhor. Aí Vila Real que se dane com esse cara veterano chatão. 102 estrelas. Precisamos de 106. Falta pouco. Agora sim, Vila Real. Veterano multado. É isso. Não pode deixar o cara crescer, mano. Tem que mostrar que tem direção o time. Tem treinador. Deixa o cara no canto dele. Ó, ó. Raiva inaceitável, diz o treinador. É isso. E o Lusquinhas tá jogando bem. E detalhe. É jogão agora. Barça e Vila Real pelo Campeonato Espanhol. Barça sempre enche o saco, né, mano? 1x0 pros caras. Vamo lá. Lá, ó. Isso. Vai, filhão. Se manda. Tem um cara aqui, ó. Boa jogada. Vamos passando de pé em pé. Pode fazer uma enfiada. Vai, meu filho. Que arrancada esse 100 joga muito. Hum, quando o goleiro tá assim perto é complicado. Tá. Boa! Foguetaço! Pena que só foi uma estrela. Chegando ao meio da tabela. Copa pode ser redenção. É isso. Vamo pro level 55. Febre de final de Copa. Vila Real está numa missão. Vila Real e Atlético Bilbao. E é final da Copa Espanhola. Eu acho que é como se fosse a Copa do Rei. Taça do Rei, mano. Vamos lá pra final. É isso. Tentar fazer gol com o Lusquinhas. Ó, ele que cobra a falta aqui. Esse cara tá vindo em direção da bola. Opa, girou bonito. Será que conseguiu fazer o passe lá? Forcei a jogada. Calma, volta. De novo. Ah, ele podia ter corrido pro outro lado, mano. Putz, vai ser complicado. Bora. Isso, filhão. Não, mas agora tá longe pra chutar também, né? Ai! Corre, velho! Boa. Vai, golaço! Pô, tive que fazer uma jogada toda cabulosa. E Luscas decide Copa. Jovem estrela da show. Deu assistência, né? Não fizemos gol. Mas, mano, conquistamos nosso primeiro título. É isso. Copa do Rei. E tá aqui. Parabéns. Minha primeira Copa. Olha aí que imagem bonita, mano. Lusquinhas ali sendo carregado pelo camisa 11. E faltam duas estrelas pra gente conseguir passar pra próxima temporada. Veterano vendido. Ah, meu Deus. Boa, Vila Real. O cara quis crescer pra cima do Lusquinhas. Tame. Foi embora. Vila Real e Sevilha agora pela Campeonato Espanhol. Ih, Sevilha começou a abrir um placar com um gol meio sortudo ali. O cara deu um carrinho na bola e acertou o cantinho. Vamos lá. Boa. Toca lá na frente pro cara correr. Vai que dá, hein, filhão. Vai, nove. Se manda. Tem esse cara aqui. Boa. Cadê o Lusquinhas? Putz, não vai dar pro Lusquinhas, eu acho. É, deixa eu tentar mais uma vez aqui, mano. Pera aí, senão eu chuto direto. É, putz. Vamos tentar o chute então. Pegou o goleiro. Vamos voltar a jogar a toda. Quem sabe... Ó, sai alguma coisa diferente agora. Isso. 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 Tame. Niveladora. Um a um. Lusquinhas. Na melhor forma. Mas será o suficiente para o torneio mundial? Sério? O torneio mundial? Que isso? Então aqui, level 57. Vamos lá. Time unido. Todo mundo está feliz. Então, a maçã poder saiu do time. Que era o veterano. Agora o time está mais unido. Então, deve melhorar o futebol do time, né, manos? Agora tá uma harmonia boa. O time tá melhor. Enfim. Vamos lá. Vila Real e Beladoli. Ah não, parece que o Lusquinhas se lesionou. Mentira, calma aí. Ele tá lá no... Tá no jogo ainda. Vamos, saímos com o goleiro. Joga pelo canto. Vai 9. Cara, o Lusquinhas não tá impedido. Pode ser um passe perfeito pra ele. Botou na frente. Pegou. Esse daqui sempre é complicadinho. Vamos. Ah, mano, não dá, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Não. Cara, não. Sério. Esse jogo é roubado. Tentar outra jogada. Boa. Vai trocando a bola. Vila Real. Isso. Boa. Agora, faz o cruzamento. Vai, Luquinhas. Vai, faz o gol. Agora não pega. Agora, time, goleiro. Vai buscar essa bola aí, velho. Quatro chutes ou mais, mano. Meu Deus, eu gastei vários dinheiros. Várias pratas. Lesão de Lusca se preocupa. Acabou o sonho de Ordem Mundial. É uma mentira. Ok, calma, calma, calma. Estamos machucados, rapaziada. Vamos ver o que aguarda nos próximos episódios. Esse episódio foi topíssimo, campeões aí da Liga, da Copa, na verdade, né? Estamos com 108 estrelas. Já podemos subir para a temporada 4. E o Lusquinhas está machucado. Vamos ver o que vai rolar. Já deixa muito like. Essa série está top, mano. Estou curtindo muito jogar. Esse joguinho é bem da hora. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo.